Chorei Falou que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou Chorei por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, não imaginei que um dia você sofrerasse Quando você falou que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em quem Tudo que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor Chorei, chorei Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, não imaginei que um dia você sofrerasse Quando você falou que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor Chorei, chorei Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, chorei Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, chorei Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, chorei Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, chorei Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém